...história. De modo que, como o seu subcomissário já percebeu, tudo não passou de um grande mal-entendido. A minha secretária é boa moça, mas é uma pessoa muito nervosa. E por vezes precipita-se naquilo que faz. Não é assim, Leninha? Não, não é. E o senhor faz o favor de me tratar por Helena? Isso. Está a ver aquilo que eu tenho de passar? O senhor está a ver? Bom, o seu subcomissário gosta de vinho, certo? Pois, claro que gosta. Vou mandar entregar-lhe duas caixas de tinto, reserva de 2003, que produzo na minha quinta de azeitão. Aquilo é um néctar dos deuses. E quando o seu subcomissário lá quiser ir passar um fim de semana com a sua esposa para desfrutar o bom tempo que faz, é só dizer. Faço isto de forma desinteressada, apenas pelo grande respeito que tenho no trabalho que o seu subcomissário aqui faz. Muito obrigado, senhor. E sendo assim, se calhar um dia destes, aproveito o seu convite. É só dizer. É só dizer. Bom, agora, uma vez que está tudo esclarecido, não é verdade, eu vou andando porque já estou atrasado para uma reunião de negócios. Sra. Tenha calma, está bem? Se faz tanta questão de contar a sua versão, vai contar a sua versão. A seu tempo! Soutra, tenha paciência, não leva a mal... É só mais um minutinho, está bem? Já agora, esclarece isto uma vez por todas. Então foi assim? Eu estava sozinha na salinha da fotocopiadora e eu... Mas o que é que a senhora Ju é que está a fazer? Eu disse que podia contar a sua versão, não lhe disse que tipo de versão é que eu queria, pois não? Mas que tipo de versão é que o senhor quer? Versão remix. Versão remix? Mas como rei é que eu hei de contar o que se passou em versão remix? Eu não sei fazer isso. Cinema no mar francês? Também não. Versão dobrada em espanhol com um gendagem para português do Brasil? Não. Versão western? Não. Versão musical e erótico? Versão jazz contemporâneo? Versão ar de rock? Olha, desculpe lá, mas é que eu não vi aqui o doutor Pimentel ter de passar por nenhuma destas palhaçadas quando ele contou a versão dele. Minha senhora, para a sua informação, o doutor Pimentel contou uma versão de chacha falada a língua portuguesa. E a senhora não veio para aqui pôr em causa as técnicas policiais, está bem? Peço desculpa. Se não quer colaborar e mandar a sua versão, o melhor é ir-se embora. O melhor é ir-se embora. Peço desculpa. Não sabia que era uma técnica policial. Dá-me uma outra oportunidade. Vemos lá isso que a polícia não está aqui para custar os direitos a ninguém, está? Está bem? Deixe-me pensar. Já sei, esta é fácil. Versão cinema de animação da União Soviética. Lembra-se dos filmes de Vaz de Granja? Deixe-me só ver o que é que tenho aqui na mão. Faça favor. Oh, doutor. Doutor, meu tio. Nem inni, meu tio. Tchau.